Um motociclista morreu após se envolver em um acidente no quilômetro 166 na rodovia Geraldo de Barros, no sentido a São Pedro, no início da tarde desta quinta-feira. A vítima teria colidido com uma van e depois caiu debaixo de um caminhão. Os socorristas foram chamados, mas a vítima não resistiu.